A Secretaria de Estado da Cultura apresenta Programação Artística e Cultural Acampamento Parropilha de Porto Alegre 2016 Promoção e Realização Movimento Tradicionalista Gaúcho Coordenação Fundação Cultural Gaúcha Apoio Prefeitura de Porto Alegre Patrocínio da Oi Financiamento ProCultura RS Secretaria da Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Este jovem quando toca Pra tristeza não dá bola Vai de rodeio em rodeio com um laço a bater cola Por ter fé no seu serviço não vive pedido esmola Dá gosto de apresentar pra todo mundo dançar Este é o gaúcho, paixão Que sai bem assim, desse jeito, pra começar a brincar E vamos varar a madrugada, companheira Costume antigo da fronteira do meu bairro É o que trago junto com esse semblante Campear namoro por esse fundão de trigo Onde me acampo esse fronteiro cegarei Campear namoro por esse fundão de trigo Onde me acampo esse fronteiro cegarei Fim de semana eu duvido quem me ataca Loto a guaiaca e meu pai dei a sereira O laço pronto pra dar um piarona saudade Buscando a felicidade no braço de uma morena Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nesse entrever o ninguém me saca por nada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nessa vaneira pra varanda madrugada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nessa vaneira pra varanda madrugada É pra dançar de lado, tchê Nesse retobo de malícia da morena Fica pequena a noite quando me atrai Salta cavaco de sentimento por ela É portivela que o meu peito anda fraco Salta cavaco de sentimento por ela É portivela que o meu peito anda fraco Na hora certa largo de volta pro rancho Pois um carancho traz a prenda engarupada Estrada fora saiu ouvindo a cordeona Dando carona no final da madrugada Estrada fora saiu ouvindo a cordeona Dando carona no final da madrugada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nesse entrever o ninguém me saca por nada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nessa vaneira pra varanda madrugada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nessa vaneira pra varanda madrugada Nesse retorno de malícia namorei Fica pequena a noite quando me ataca Salta cavaco de sentimento por ela É portivela que o meu peito anda fraco É portivela que o meu peito anda fraco Na hora certa largo de volta pro rancho Pois um carancho traz a prenda engarupada Estrada fora saiu ouvindo a cordeona Estrada fora saiu ouvindo a cordeona Dando carona no final da madrugada Estrada fora saiu ouvindo a cordeona Dando carona no final da madrugada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nesse entrever o ninguém me saca por nada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nessa vaneira pra varanda madrugada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nessa vaneira pra varanda madrugada E pegou fogo, baile, vem o cheiro Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Hoje é domingo, ensinei meu estradeiro Já botei água de cheiro, não me falta quase nada Saio tranquilo no meu traje e o seio do chur Faz assim, faz meu gaúcho e vai ver sua namorada Trabalhei o mês inteiro Enxinei muito apobriado Conceitei todo alambrado Lá da invernada do mundo Sentia muito a sinfonia dos bichos Para aumentar o candiço, a flor mais linda do mundo Sentia muito a sinfonia dos bichos Para aumentar o candiço, a flor mais linda do mundo Queria tanto dar um presente pra prenda, conta de gado e fazenda e um montão de coisas mais Dizer palavras que sei e pensa em segredo Mas só em pensar tenho medo, por isso não sou capaz Eu até estive pensando em construir um rancinho Em que seja pequeninho, em que seja pequeninho Vai que dá, companheiro velho E o gaitaço velho Tá chegando aí, moçada do tempo, nos peregrãs Essa música em 2004 eu gravei Em homenagem àqueles gaúchos que insiram com pelego E não com guardanapinho, companheiro velho O meu primeiro cavalo foi um cateado calçado Sempre no meu costado Parceiro, mas recolhida Gordura que fosse a linda Não refugava rodeio No meu pelegão vermelho Repontava a própria vida No meu pelegão vermelho Repontava a própria vida Essas lembranças que trago Me machucam o coração Pois sou criado o Rio Grande Do tempo dos pelegão Pois sou criado o Rio Grande Do tempo dos pelegão Quando me vi mais taludo Laçava boi na invernada Ponteando alguma tropeada Até o sol ir embora E quando chegava a hora Consegui ir pro espeto Do meu pelegão bem preto Esperava romper a aurora Do meu pelegão bem preto Esperava romper a aurora Essas lembranças que trago Me machucam o coração Pois sou criado o Rio Grande Do tempo dos pelegão Pois sou criado o Rio Grande Do tempo dos pelegão E com fotografia é mais caro Nas corrutela da estrada Me fiz homem por inteiro E fiz homem por inteiro Tive o primeiro treveiro Bailando numa pipoca Corretou sou com as dondoca Escapando do estanho No meu pelegão castanho Carreguei muita chino Carreguei muita chinoca Do meu pelegão castanho Carreguei muita chinoca Essas lembranças que trago Me machucam o coração Pois sou criado o Rio Grande Do tempo dos pelegão Pois sou criado o Rio Grande Do tempo dos pelegão Um abraço pra Santa Cruz do Sul Um abraço pro Daniel O Marcelão E o Fabiano da Silva Companheiro E a associação dos gaiteiros Também está presente Nessa transmissão E os trovadores Pra essa tal modernidade O meu jeito causa espanto Elego de braça e tanto Palma e pico a lançocada Quando Deus fizer chamada Vou tropear no mesmo tranco Nesse meu pelego branco Faço a última jornada Nesse meu pelego branco Faço a última jornada Essas lembranças que trago Me machucam o coração Pois sou criado o Rio Grande Do tempo dos pelegão Pois sou criado o Rio Grande Do tempo dos pelegão Do tempo dos pelegão Do tempo dos pelegão Quem é que não gosta de um Tia Mamezito, companheiro? Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho O nome do tempo dos pelegão Do tempo dos pelegão Do tempo dos pelegolo Vai lendo, e bende, e valor Do tempo dos pelegão Quando é que não gosta de um Hisp ganz inline Amém. 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 Cavaleiros do Pampa, muito rodada na liberdade aí, mais ou menos assim. Cavaleiros de bota e bombaixa E rédeas firmes na mão Vão conquistando amizades Em nome da tradição Cruzando por mato e picadas Na chuva ou sol afir Vão desbravando caminhos Buscando o mesmo destino Levo a bandeira comigo Saudades do rancho e da mar E um coração cheio de orgulho No bater de cascos na estrada Sou o cavaleiro do Pampa De chama acesa no peito Com patriotismo gaúcho Remanescência em meu jeito Sou o cavaleiro do Pampa Que vive cortando estrada E a cada pão do sol Chego em outra pousada E a cada pão do sol Chego em outra pousada Meu pingo não teme nada Nem quando está cansado Extensão da alma do gaúcho Irmãos de caminhos cruzados De noite, gaita e cantoria O churrasco completa o enredo Mas não vai à madrugada Pois temos que saltar cedo Mil causos trago na garupa Mente arejada e contente Já pensando em voltar de novo A cavalgar novamente Sou o cavaleiro do Pampa De chama acesa no peito Com patriotismo gaúcho Remanescência em meu jeito Sou o cavaleiro do Pampa Que vive cortando estrada E a cada pão do sol Chego em outra pousada E a cada pão do sol Chego em outra pousada E a cada pão do sol Chego em outra pousada Chego em outra pousada E agora eu quero convidar aquele pandeirista ali ó Aquele índio de São José dos Pinhais Índio velho destemido Contado pelos outros, moçada Mas eu sou aquele santo Caçador de tatu Aquele santo Como é que aquele que só... O Tomé? É, o Tomé aquele, é o que? O São Tomé Enquanto a gente dá um golozinho Para a índiada descansar Gostaria de apresentar para vocês Do nosso amigo Toninho Pessoal da produção aí Será que tem um farelo de microfone Para aquele amigo ali fazer um... Encostar um pandeiro ali perto Para nós ver o que acontece Ai, ai, ai Se é do Paraná é coisa boa Mas eu estou lembrado dos tempos de antigamente Perdeu alguma coisinha ali, mas não dá bola Que o meu avô contava Que os bailes de rancho eram animados pelas gaitinhas de botão E depois que surgiram as pianadas né Che E quando tinha um pandeiro junto Era um baita conjunto né Che Um dos maiores conjuntos da região Era um gaiteiro poderista Quando era só gaiteiro aguentava A noite inteira Tocava uma rancheira Um shot de uma maneira A noite inteira Repetia sempre E como é que começava assim, hein, Bernardinho? E ai meu engraxate preferido? Quem quer bota boa fala com o Toninho ali Ai, já tem porquê Vamos pra sala moçã Eu botei bota nas duas plantas debaixo uma noite E o barbicacho e botei Targo no chulé Trouxei as unhas e parei uma rachada Pra cabada e sepada de cabeça e menos velho Eu tenho medo de pisar em pé de poça e de quebrar O baloço e de fazer algum rasgão Quando vem Targo não tem chão que não sacuda Naquele lula coleta e no meio do salão E agora sim Ninguém vai me pregar o grito Nunca estive tão bonito Num pandigo assim tão fino Sei que me chamam de Galvério Meio Grosso Porque só todo caroço E me encomendo pro destino Sei que me chamam de Galvério Meio Grosso Porque só todo caroço E me encomendo pro destino Gosto de dança só que eu ando destrenado Sempre esqueço pra que lado me ativo no vaneirão Se é prazo esquerdo já me largo troficando Se alguém vem me atropelando É porque eu tô na congra não Sua nas mãos peço a Deus que me defenda De rasgar roupa de prenda tão bonita e delicada E nas melenas já passei graxa de pata No chucrismo que retrata a minha terra lá e gola E agora sim Ninguém vai me pregar o grito Nunca estive tão bonito num pandigo assim tão fino Sei que me chamam de Galvério Meio Grosso Porque só todo caroço E me encomendo pro destino Sei que me chamam de Galvério Meio Grosso Porque só todo caroço E me encomendo pro destino Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho Só não pisa no dedo dela, velho Que coisa linda é um pandango de campanha Onde a chinoca se assanha até o Chico vim de baixo A canha é boa, nunca tinha feito de guapa Que combina com a estampa de qualquer gaúcho macho No fim do baile tô com os calos arrebentando Passei a noite dançando e quem paga moros velho Mas não tem nada, volto embora galopeando Outro sábado esperando e senti o cheiro de mulher E agora sim Quem vai me pregar o grito Nunca estive tão bonito Num pandejo assim tão fino Sei que me chamam de Galvério Meio Grosso Porque só todo caroço E me encomendo pro destino Sei que me chamam de Galvério Meio Grosso Porque só todo caroço E me encomendo pro destino E viva a semana farrofilha moçada Que coisa linda é um pandango de campanha A canha é boa, nunca tinha feito de guapa Que combina com a estampa de qualquer gaúcho macho No fim do baile tô com os calos arrebentando Passei a noite dançando e quem paga moros velho Mas não tem nada, volto embora galopeando Outro sábado esperando e senti o cheiro de mulher E agora sim Quem vai me pregar o grito Nunca estive tão bonito Num pandejo assim tão fino Sei que me chamam de Galvério Meio Grosso Porque só todo caroço E me encomendo pro destino Sei que me chamam de Galvério Meio Grosso Porque só todo caroço E me encomendo pro destino Sabe como é que é a encomenda pro destino? Nos braços de uma prenda areia Sendo bem e feliz Sendo bem e feliz Barbaridade Te lembras disso? Te lembras disso? Música Perdi minha gaita Veia E nunca mais eu vou deixar Por isso eu faço um apelo A quem minha gaita encontrar Por isso eu faço um apelo Por isso eu faço um apelo A quem minha gaita encontrar Por isso eu faço um apelo A quem minha gaita encontrar Por isso eu faço um apelo De uma prenda areia De uma bandeira, como só ela chorava Se a moça fosse solteira, por Deus que me enamora Se a moça fosse solteira, por Deus que me enamora Vamos meter com a Madre Né! Aquele namoro bem canteiro Vamos tirar os inébis daquele corpinho ali Quando eu puxava ela toda, me dia ao meio da sala Mostrando o furo de rombos e algum buraco de bala Mostrando o furo de rombos e algum buraco de bala Que argonino que a mandou As teclas da caita velha não precisavam abolir Sentia cheiro de rancho e já começava a se abrir Sentia cheiro de rancho e já começava a se abrir Tchau! Uma vez fui num comércio Lá na cancha do tio Téia Entreteram nas carreiras A roubar minha gaita velha Entreteram nas carreiras A roubar minha gaita velha Também mandaram pra perto de mim Uma moça linda de vestido rodado Esqueci da gaita Ai, por isso de eu tocar com esta gaita emprestada Lembrando da gaita velha Que a moito me foi roubada Lembrando da gaita velha Que a moito me foi roubada Quem achou minha gaita velha Me façam esse favor Que muda minhas ideias Na função de cantador Que muda minhas ideias Na função de cantador A tropa vinha estendida Bastando no corredor Eu empurrava a colata Também fazia o piador Um barro ao cordilhão cedo Aristo encorgoviador Que se assustava Da estaca e da sombra do maneador Enquanto em Porto Alegre existir O parque Harmonia Com certeza a tradição do Rio Grande Estará fortalecida A laço e a casco de calão A laço e a casco de calão moça Saiu sacudido Todo encravou O sinho do chão Deixei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma queira fina Formando um novo entre atrás Errando que foi a cerca E cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã E enganchada na espora Sobre a volta do pesto Cortando o couro com o pesto Cortando o couro com o pesto E tirando o lacaneos Daquele inferno danado Peguei pro meu cebolão Regulava quatro e pico Numa tarde de verão Deixei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando um novo entre atrás Errando que foi a cerca E cruzou pro lado de lá Parecia um ator tenta Cruzando em maçã varã Oi, até cuido do vento E tinha força do vento E arrancando dos arreias que ele viu Parecia um ator tenta Cruzando em maçã varã E deixei levantar no freio Mas era tarde demais Voltaria de patrão Foi o torro bombe Que carrega o orgulho de ser peão Deixei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando um novo entre atrás Ferrando que foi a cerca E cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã varã E vai quitar E vai quitar Vamos gozada lá pro meu reencontro Fando em soledade Na capela do pontão Fim de semana e cinco em fevereiro Se apaixona Vim de um toque de cordeira Já me alegra o coração Fim de semana e cinco em fevereiro Se apaixona Vim de um toque de cordeira Já me alegra o coração É mulher que me ameaçou Não vai me fazer É quando eu vou dançar no meio Eu já elevo pelas neves Fim de lá de fora Tampado de jujaria Foi dançar com essas gurias No balanço da bandeira Fim de lá de fora Tampado de jujaria Foi dançar com essa gurias No balanço da bandeira Vem galopeadinho Como é bonito, só andando lá pra fora Se ouve tiras Para a garruxa lá chegando E as maneiradas são bonitas Sou mimosa Já fico toda a linguada Louca pra sair dançando E as maneiradas são bonitas Sou mimosa Já fico toda a linguada Louca pra sair dançando Vim de um toque de cordeira Louca pra sair dançando Eu já elevo pelas neves Fim de lá de fora Tampado de jujaria Foi dançar com essas gurias No balanço da bandeira Fim de lá de fora Tampado de jujaria Foi dançar com essas gurias No balanço da bandeira Eu gosto mesmo É do gingado das Porto Alegrense Que é bonito, barbarina Fim de lá de fora Tampado de jujaria Quer ver que música me lembrei agora, companheiro? Diga Foi Foi A honra de lembrar os velhos Verduce e Gonçalves Marca no primeirão que eu faço um segundeiro Aí, companheiro Quando sai a cavalo montado no meu bairro Cortando as costilhas, eu não acho atrapalho Com a gaita na garupa, pois eu a sempre tenho Vou dizendo quando sai, só não sei é quando venho Isso é baile, não é pedaço, companheiro ré Atravesso as canhadas, só na marcha toqueada E numa boa sombra, eu passo a cinciada Eu abro a minha gaita e dou uma tocada E coxinha em coxinha, só se ouve a toada E não tem nada nem que tenha, companheiro E quando é de tardinha que o sol já vai entrando Na casa de um fazendeiro Eu vou me aproximando, com licença moçada De onde eu vou, entrando é o cancioneiro das costilhas Que aqui aí vai chegando Eu vou me aproximando 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 Música E no romper da madrugada E quando os galos cantam no romper da madrugada Rendido na vangueira, junto com a pionada Tomando um bom amargo no bairro, joga em cia E alegre se despega, cancioneiro das coxias Música Música Quero deixar aqui registrado o meu carinho, o meu abraço e meus parabéns aos bailarinos aí Tchê Dançaram até melhor do que a minha pessoa no momento Só tem professor Deus o livre, e o chatezinho afigurado será que vai aí? Música 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 Jote veio meio mastigando Música Uma fazenda povada a uma viúva pertencia Quadra de sesmaria, mas tudo meio atirado Alguns capão de mato servem de abrigo no inverno E onde tirava o cerno pra arrumar os alambras Música Bota Toninho Um terreiro de galinha, carinjo a pena de seda Por baixo do alboredo havia alguns cabrito Uma invernada grande, um lajado cruzava ao meio E onde cê dava o rodeio, era um chapadão bonito Um pouco de saudade lá do meu rei Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão E um cara paixolento pra contar coeraz Eira, eira, boi Tempo feliz que muito longe vai Eira, eira, boi No velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi Cê convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gai Lá pelas tantas começava a dança E a garruxada pela noite após Faziam farra até romper ela Eira, eira, boi Tempo feliz que muito longe foi Eira, eira, boi Tempo feliz que muito longe foi Eira, eira, boi Tinha, eira Tinha zero Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de colhona e um bom chimarrão E um coelho rapacholeto pra contar o coelhão Eira, eira, boi Eu tô feliz que muito longe vai Eira, eira, boi No velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Cada cidade vive inconformado E quando encontra num gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Canta a saudade num gojeio triste Lembrando o tempo que já não existe Eira, eira, boi Eu tô feliz que muito longe foi Eira, eira, boi Eu tô feliz que muito longe foi Eira, eira, boi Recordar a viver Um pouco de saudade lá do meu Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordeona e um bom chimarrão E um cara pacholento pra contar coeradas Ei, irá, irá, amor Tempo feliz que muito longe vai Ei, irá, irá, amor Do velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Tá na cidade e me vim conformar E quando encontra algum gaúcho a mim Fala de tudo que lembra o passado Tenta saudade e não corjeio triste Lembrando o tempo que já não existe Ei, irá, irá, amor Tempo feliz que muito longe foi Ei, irá, irá, amor Tempo feliz que muito longe foi Temos só uma passada no Laranjeira pra recordar Mas deixa, bom, cantava do Laranjeira Mas deixa estar que eu vou me embora Eu vou me embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo E tomar café de chaleira Mas deixa estar que eu vou me embora Eu vou me embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo E tomar café de chaleira Que é pra comer churrasco gordo Que é pra comer churrasco gordo Nossa, que tal O Toninho tava mandando um abraço pro pessoal de Bom Jesus Diz ele que tá entupido de Bom Jesus Quem mora em Bom Jesus é É aquele que tem a morada certa no céu Já comprou teu terreno lá, rapaz É É bom Jesus É bom Jesus Terra do bugio Terra do pai dele Terra do pai dele Do bugio? Do bugio ou do pai dele? Mas nós também tiramos o céu Vamos decidir isso aí É terra do pai dele É do bugio? E do bugio? Ah, e do bugio eu também Mas falando em bugio Mas por que que não, rapaz? O pessoal, os amigos do Morro da Cruz aí Um abraço Outro pessoal patriota É Jesus, é Cruz Todo mundo vai pro céu Tem gaúcho aí, moça? Tem sim, senhor Amanhã é feriado Amanhã é feriado Importa alguma coisa pra nós? Mas eu tava esperando justamente o senhor vinha mais uma valsa daquelas e programada Fica tranquilo, Galo Velho Mas daquela dançada de lado Eu ia tocar um bugio pra terra Homenagear aquela terra do pessoal aí Um bugio ou uma valsa? Um bugio bem tranqueadinho Daqueles de socar o chão Fica tranquilo que nós agradamos o Pica-Pau e Maragato Aguardemos os gremistas colorados Agrademos os gregos e os troianos E aqueles machos e também o pessoal indefinido Tá? E vem com simplificada aí Isso é foi É só um chico, velho Dá um ganho na bacharia aí Dá um ganho na bacharia aí Meu avô dançava assim Dá um ganho na bacharia aí Dá um ganho na bacharia aí Salve-se quem puder, companheira Eu agora vou embora Vou morar com outra morada Quem quiser que eu vá e morte Quando emparrei na estrada Tirei as pedra miúda e serei do trabalho Se não varrei as pedra eu me estropeio Segundo galope E o ronco da bacharia de novo, moçada Abraço pra sonorização, troianos O versinho na bacharia de novo, moçada E o velho na bacharia de novo, moçada E o sol já vai cepando Perdão de o corpo que tem Menina, me dá um abraço Que eu não conto pra ninguém Engarupado Engarupado eu saí batendo mão Engarupado pra dançar esse fandã Engarupado eu saí batendo mão Engarupado pra dançar esse fandã Engarupado Engarupado atravessei campo e rio Engarupado pra dançar esse bugio Engarupado atravessei campo e rio Engarupado pra dançar esse bugio Engarupado pra dançar esse fandã Engarupado eu saí batendo mão Engarupado pra dançar esse fandã Engarupado eu saí batendo mão Engarupado pra dançar esse fandã 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 Quando o dia vai morrendo E o sol vai se escondendo Sobre as lonjuras do mar Encosto a cuia na chaleira No bufo de uma baneira Faço a cordeona roncar Mais triste do que um barreiro Sinto a saudade parceiro Rinchando no coração Corro a chilena nos dedos E arranco velhos segredos Desta gaita de botão Floreio a gaita baixinho E me viro num passarinho Ao pé do salto chorão Chora a cordeona a ventana Amansa as mágoas e as penas Que eu tenho no coração É pra terminar de se apaixonar Companheiro velho A noite quieta escutando Estrelas escravuçando Na quincha do céu azul Abro a gaita despacito E sem querer ressuscito O velho rio grande do sul Fico então copiando assim Bombeando lá nos confins Uma garça branca voando E nesse buco de maneira Que a loa saura de matreira E boto na soca pastada Floreio a gaita baixinho E me viro num passarinho Ao pé do salto chorão Chora a cordeona a mansa Chora a cordeona a ventana E a mansa as mágoas e as penas Que eu tenho no coração Floreio a gaita baixinho E me viro num passarinho Ao pé do salto chorão Chora a cordeona a ventana E a mansa as mágoas e as penas Que eu tenho no coração E o criado em galopão Chegando aí moçada Mais ou menos assim Me dá licença Patrício Porque eu fui nascido Ao pé do borraio Dentro de um galopão Assim na pampa azulada E na minha terra soubeu Estampa de índio campeiro Que foi criado em galopão Gosto do cheiro do campo E do sabor do chimarrão E de domar foi pra botear Dos dias de castração Gosto de fazer um potro Se cortar na minha chileira Pra sentir soco no vento Me esparramando a veleira Pra sentir soco no vento Me esparramando a veleira Meu sistema negaúso É mais ou menos assim De que jeito bem penteadinho Uso um tirador de pau Arrastando no cabine Eu vou te ver Uso uma bombaça larga Um pentil no melhor pano E um trinta ao correr da perna Com um palme meio de cana Eu vou te ver Gosto de fazer um potro Se cortar na minha chileira Já senti o soco no vento Me esparramando a veleira Já senti o soco no vento Me esparramando a veleira Menudo que sacode a rei Eu enganço só na paleta Pois as esporas que eu uso Tem veneno na roseta Tenho um preparo de doa Trançado com perfeição É pra fazer qualquer ventena Saber quem é este peão Faz tudo é fazer um potro Se cortar na minha chileira Já senti o soco no vento Me esparramando a veleira Já senti o soco no vento Me esparramando a veleira E o dia em que eu não puder Aguentar mais o repulso Talvez o Rio Grande diga Lá cê foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força Lá cê do homem trança o ferro E na invernada do mundo Faz o rodeio bem certo Gosto de fazer um potro Se cortar na minha chileira Já senti o soco no vento Me esparramando a veleira Já senti o soco no vento Me esparramando a veleira Bonito moçada Mas mandado Eu tinha que dizer pra aquele rapaz Ô tia, vem cá dizer que é pra parar o baile aí Depois eu sou o culpado aqui Ele me disse que é pra parar o baile Que amanhã tem Furdunço de novo Mas antes que ele me mande parar Eu vou tocar pra vocês Uma música de minha autoria Que eu fiz Segue dançando moçada Segue dançando Segue dançando Segue dançando Que eu vou contar todas as minhas mágoas Pra vocês agora Música que eu fiz com o maior amor e carinho Pra todos vocês E pra quem é gaúcho Pra quem está nos assistindo Através da TV Tradição Em todo o mundo Música deste humilde gaiteiro Gaúcho Pachola Que hoje esteve aqui Junto com o grupo Marca Grande Com a participação do Toninho Aqui neste contrabaixo O nosso amigo Jorge Ali naquela guitarra O nosso amigo Cristiano O bem penteado E lá na cozinha O nosso amigo Fernando Moçada Um abraço para o grupo Marca Grande E tá chegando pros senhores Em lá bemola e Deus no salve O simbolismo gaúcho Não vão perder o embalo Que é mais ou menos assim Aqui quem canta é teu filho O velho Rio Grande Meu manancial de cultura e tradição Por te amar tanto é que eu reverencio A simbologia e essência pura do teu chão Tu és o fruto da coragem do gaúcho Que bem montado conquistou essa terra No cavalo crioulo que mostrou força e bravura Se não fosse por ele teria perdido a guerra A garruxa, a espada, a lança e a daga Ainda vivem contando a história guerreira Pelo poder de ter vencido inimigo Ninguém se atreve a chegar perto da fronteira Logo depois pra guardar nossas divisas Um ser supremo que é um ser supremo Um ser supremo que é gaúcho foi criando Um ser supremo que é um ser supremo que é um ser supremo Pede adeus pra ser gaúcho de novo Depois da guerra o gaúcho vira em paz Pois só pelhou pra defender o que era seu E estruturou este estado-nação Justamente por isso o Brasil desenvolveu O amarelo é riqueza em forma de grão Vermelho guerreiro do gaúcho pelhador Verde a abundância da nossa natureza Orgulho do estado o pavilhão tricolor De frente pra ele em posição de respeito Ouço a melodia que faz com que a gente pense Que ser gaúcho é um estado espiritual Tiro o chapéu e canto nosso hino rio-grandense Hoje me paro junto ao galpão da estância Comungando ideais o churrasco e o chimarrão Com a nossa gente espalhada pelo mundo E com todo aquele que tiver boa intenção A chama crioula está sempre viva em nós Sempre correndo nas veias do nosso povo Se um taura morre tiver que voltar pro terra Pede adeus pra ser gaúcho de novo Pede adeus pra ser gaúcho de novo Pede adeus pra ser gaúcho de novo Se um taura morre e tiver que voltar pra terra Pede adeus pra ser gaúcho de novo Muito obrigado, muito obrigado mesmo Muito obrigado desse gaúcho Pachola Muito obrigado em nome do grupo Marca Grande Por vocês estarem junto com a gente até agora Prestigiando a nossa semana farrubilha A nossa tradição, o nosso folclore O nosso tradicionalismo A semana continua Viva o dia do gaúcho E a gente se despede Dizendo um até logo A todos vocês que ficaram com a gente A gente sempre Quer fazer por merecer O carinho de todos vocês Para com a gente Vamos tocar uma saideira E até Até uma outra hora Se Deus quiser E a sorte nos permitir, moçada Ao som do Troian Nosso carinho, nosso abraço Nosso agradecimento A toda patronagem do MTG Muito obrigado pelo convite Mais uma vez Pelo nono ano consecutivo Tocando aqui Fazendo das trigo intestino Pra tentar agradar a turma Isso, né? Vamos por Alpacho agora Tocando aqui Tocando aqui Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal